E ó gente, semana santa, amanhã é sexta santa e não é que os comerciantes lá de Três Lagoas estão animados porque a venda do pescado aumentou? Vamos ver, Pana Quadrada A Regina vai reunir com a família no domingo de Páscoa e cada um ficou responsável por levar um prato ela vai arriscar fazer o ceviche pela primeira vez Dessa vez sou eu que vou fazer o ceviche tô aqui me arriscando daí então eu vim buscar hoje um filé branco, um filézinho de tilápia e um salmão O Glaucio já começou a procurar pelas opções para os pratos do fim de semana mas não arrisca na cozinha Não, 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 e essa é a minha esposa, e muito bem, ela cozinha muito bem A pesquisa do Instituto Fecomércio e SEBRAE aponta que 65% da população não vai deixar de comer peixe na Páscoa deste ano Em Três Lagoas a média chega perto, mais de 56% dos moradores irão preparar algum prato com pescado e como esperado, o movimento nos últimos dias tem sido mais intenso Considerável, todos os anos felizmente tem o pessoal que mantém a tradição ainda aí por conta disso a gente acaba vendendo umas três vezes mais, eu acho, eu acredito Por incrível que pareça, o bacalhau não é o peixe preferido para a Semana Santa neste ano entre a população do estado O Pacu ocupa a primeira posição com 44% da preferência Em segundo lugar vem a famosa tilápia e em terceiro lugar vem o pintado ocupando aí a terceira posição com 23% da preferência entre os moradores de Mato Grosso do Sul Aqui nesse estabelecimento muitos peixes variados tem procura, inclusive o famoso salmão Mas o peixe preferido entre os três lagoenses ainda é a tilápia 50% da população prefere este peixe que é fácil de ser encontrado na região Pacu, pintado e bacalhau tem praticamente a mesma média de preferência cerca de 15% cada um Opção é o que não falta Bom, aí pessoal, os comerciantes estão comemorando com a alta da comercialização de pescado E aí